Olá amigos, esse é o canal Rica Bahia, trazendo mais Esquadrão de Aço pra você. E olha a informação, escalação do Bahia contra o Criciúma. Veja desfalques e time provável após último treino. Tricolor visita o Tigre às 19h desta quinta-feira pela Copa do Brasil. Vamos saber os detalhes desta informação neste vídeo. Mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Esquadrão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Depois de dez dias livres para treinamento, o Bahia está pronto para voltar aos gramados em uma partida decisiva e oficial. A última atividade, antes do jogo contra o Criciúma pela terceira fase da Copa do Brasil, foi realizada na manhã desta quarta-feira. O técnico Rogério Senne comandou um coletivo tático e reforçou as jogadas de bola parada. Em relação ao departamento médico, pouca coisa mudou aí na cidade tricolor. O Bahia não divulgou aí novos problemas físicos e os únicos desfalques para o jogo contra o Criciúma são os mesmos. Devem ser o lateral esquerdo Rian e o volante Acevedo, Nico Acevedo, que segue aí os processos de recuperação das lesões sofridas. Com praticamente todo o elenco à disposição, o técnico Rogério Senne pode repetir o time titular do Bahia pela quinta partida consecutiva. Nos últimos quatro jogos, o tricolor venceu o Grêmio, o Criciúma, o Botafogo e o Bragantino. E essa parada foi boa até para recuperar o desgaste. O provável time titular do Bahia tem Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba. Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro, Tassiano e Everaldo. Repetindo, o goleiro Marcos Felipe na lateral direita Santiago Arias, a dupla de zaga Gabriel Xavier e Canu. E na lateral esquerda o Luciano Juba. Vem de campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro. E no ataque, Tassiano e Everaldo. Após vencer o jogo de ida contra o Criciúma por 1 a 0, o Bahia joga por um empate para se classificar. Se perder por um gol de diferença, o tricolor vai decidir a sua permanência na Copa do Brasil em uma disputa de pênaltis. Por isso, o Senna treinou cobranças de pênaltis também. Derrota por dois ou mais gols de desvantagem. Elimina o Esquadrão. E você, torcedor do Esquadrão de Aço, qual vai ser o placar? Quem vence essa partida? Quem passa de fase? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Erka Bahia, você sabe tudo sobre o Esquadrão de Aço. A todos, muito obrigado. Não esqueça do joinha, joinha sempre. Beijo no coração e fique com Deus.